Você já sentiu medo alguma vez na vida? É comum ouvirmos as pessoas confessando o sentimento de algum tipo de medo. Seja medo de ficar só, medo da morte, medo da solidão e outros mais. Entre as várias nuances do medo, vamos destacar o medo da solidão que é muito comum na sociedade moderna. Diz um grande pensador que a solidão do homem, da metrópole, não é a solidão que o rodeia, mas a solidão que o habita. Há pessoas que se sentem sós mesmo estando rodeadas de gente. Por essa razão, percebemos que o problema não é externo, mas da intimidade do ser. Talvez a solidão se instale na alma porque encontra nela um vazio propício a agasalhá-la. Se não houvesse espaço, é bem possível que ela ali não fizesse morada. Mas afinal, como é que podemos preencher esse vazio e espantar essa solidão? A fórmula é bem simples. É tão simples que talvez por isso mesmo ninguém acredite na sua eficácia. Há mais de dois milênios, ouvimos falar dela. Portanto, não se trata de nenhuma descoberta recente. Estamos falando da caridade, como a prescreveu Jesus. Se abandonássemos o nosso estreito mundo e buscássemos o contato com nossos irmãos carentes e infelizes, por certo, preencheríamos o vazio da nossa intimidade. De tal forma que a solidão não encontraria ali espaço para se acomodar, embora tentasse. E isso acontece de forma tão natural que, ao nos envolvermos com os sofrimentos alheios, tentando aliviá-los, esquecemos de nós mesmos. E por isso, acabamos causando uma satisfação muito salutária. Quem ainda não experimentou essa terapia, tente. Vale a pena. Não custa nada, a não ser o investimento da vontade firme e da disposição de vencer a solidão. E nesse caso, o campo é muito vasto. É fácil encontrar alguém que precise de você. Seja um doente solitário no hospital, uma criança em um orfanato, uma pessoa idosa abandonada pela família, uma mãe que precise de ajuda para cuidar dos filhos, um pai desesperado com os filhos cuja mãe faleceu. Quem sabe, um estômago vazio para saciar, um corpo tiritando de frio para agasalhar, e assim por diante. Não é outra razão pela qual Jesus recomendou o amor ao próximo, como condição para quem deseja conquistar o reino dos céus que, como ele mesmo afirmou, está dentro de cada um de nós. Se você está triste porque perdeu seu amor, lembre-se que há tantos que não têm um amor para perder. Se você está triste porque ninguém o ama, lembre-se que o amor é para ser ofertado, não para ser exigido. Se para você a vida não tem sentido, oferte a alguém, dedicando-se aos infelizes que lutam por um minuto a mais da existência física. E se lhe faltam as forças necessárias para lutar contra a solidão, abra o seu coração ao Divino Pastor e peça-lhe, para que o anjo virem a ser empreitado. Lembre-se, sempre foi o próprio Cristo que assegurou aquele que vier de mim, de forma alguma, eu o laçarei fora.